Quando eu penso como caminhei, nem creio, e ainda assim Eu sinto no coração que posso ser mais um irmão Estão por mim, se lhe acordou, se tignam, são da lente E tu que as visdão, se meis, vou as visdão A minha com graça se marcou 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Amém. 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 Amém.